Bota as Cajuranas no ar, agora que não é. Esse no pré-caju tá de volta, as Cajuranas no Carnaval 2018. Isso mesmo, as Cajuranas de volta, esse ano vai desfilar lá no Inácio Barbosa, no Rasgadinho e por aí vai. Tô com o Didi, idealizador das Cajuranas, e esse ano as Cajuranas vêm de quê? Esse ano a gente vem de Cleópatra e com a banda Cajubanda, que é o Beto Caju, o couve de chicletes com banana. E estamos, rapaz, aqui na sede arrasando, as procuras estão muito grandes e a gente só botou 500 pra vender. Corra aí, Fulião, porque esse ano é em dose dupla, a gente sai num Rasgadinho, dia 10 de fevereiro, com a Cleópatra. E uma semana antes, no dia 3, a gente sai num Carnaval do Inácio Barbosa, que vai ser outro tesouro. Com as 100 roupas que a gente fez do ano passado, a gente mandou fazer de Mulher Gato mais 100, pra esse ano a gente sair no Inácio Barbosa. Quer dizer que esse ano o Cajuranas é em dose dupla, Mulher Gato no Inácio Barbosa, dia 3. E no Carnaval, arrasando, um Rasgadinho de Cleópatra. Que ideia foi essa de Cleópatra nesse ano? Todo ano um tema diferente. Todo ano um tema diferente e a gente gostou de Cleópatra porque era uma mulher muito vaidosa e homem, quando se veste de mulher, fica vaidoso pra caramba, pai. Reclama de tudo. Então a gente pegou esse tema e Cleópatra, rainha do Egito, né? E esse ano também, Gilmar Carvalho, vai ter o pé-pé-pé. As Cajuranas vão fazer o pé-pé-pé em homenagem ao Cidade Alerta. Cidade Alerta. Olha, pé-pé-pé, Gilmar. Pé-pé-pé. E eu quero lhe dizer, Gilmar, outra coisa. Na semana do Rasgadinho, a roupa Cleópatra, o ano passado a gente mostrou a Mulher Gato no seu programa. E vai virar todo ano uma atração. Você é quem vai divulgar. Na quinta-feira, que é quando a gente começa a divulgar aqui as roupas, entregar as roupas, porque a gente não mostra a ninguém, pra ninguém falsificar. Então, na quinta-feira, vai ser lançada no seu programa, Gilmar Carvalho, porque a audiência é total, pro povo ver que a roupa de Cleópatra tá linda. Tá pautado, Gilmar Carvalho, então. Tá aí o As Cajuranas em dose dupla em 2018. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E outra coisa, quando vier, traga, traga, toda, toda a fantasia de Tcheco, viu? Pra que Tcheco, um dia na vida, seja Tcheca.